E realmente participar dessa feira pode contribuir para o desenvolvimento de muitos negócios aqui da nossa região. Para falar sobre essa iniciativa da caravana do Sebrae, que eu converso com a Marcela, que é gestora de negócios do Sebrae em Guaratinguetá. Marcela, então, em relação, primeiramente, é o perfil para participar da feira. Precisa ser um empreendedor que já está aí com o negócio estabelecido ou quem deseja realmente empreender, ainda está nessa fase de ideia, também pode participar. Boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar sempre aqui falando com vocês, trazendo conteúdo e informações relevantes que possam ajudar. A Feira do Empreendedor é a maior feira de empreendedorismo. Ela é realizada todo ano, no mês de outubro, em São Paulo, na São Paulo Expo. E o nosso público-alvo lá é tanto pessoas que querem abrir uma empresa, quanto pessoas que já têm o negócio formalizado. Lá ele terá a oportunidade de visitar mais de 130 mil e 300 expositores, terá a oportunidade de fazer negócios, uma área de conhecimento muito grande, com diversas palestras, palestrantes renomados. Então, é uma oportunidade muito grande do empresário ou do potencial empreendedor que está querendo melhorar o seu negócio, que está querendo iniciar o negócio, poder estar fazendo relacionamento e conhecendo tendências de mercado, novidades e formas de expandir também. Aprendizado lá e muita forma de você conseguir se relacionar, fazer parcerias. O ano passado foram mais de 120 mil visitantes nos quatro dias de feira. Nós tivemos mais de 408 milhões de negócios feitos na feira, entre expositores, clientes que estavam visitando. Então, tem bastante oportunidade de negócio na feira. E para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura da caravana, então, quantas vans, quantas vagas devem sair aqui do Vale, como que as pessoas podem fazer para se inscrever e se realmente entrar em uma dessas caravanas? As caravanas, primeiro, elas são gratuitas. Nós levaremos 11 ônibus saindo das 21 cidades que nós atendemos aqui. Então, todas as cidades serão contempladas com ônibus nos seus decididos horários e datas. Teremos ônibus 11, 12, 13 e 14 de outubro. Aí nós temos um link com os horários, onde que sai e as inscrições. São 360 vagas, 364 vagas, e essas vagas você pode conhecer através do nosso telefone, que é o 991-14-5146. Pede para a gente aqui a lista, que a gente manda tudo direitinho e já faz a sua inscrição. É importante destacar que é por ordem de interesse. Então, quem deseja realmente precisa se programar para poder solicitar o quanto antes. Isso, isso mesmo. As inscrições vão até o dia 4 de outubro, mas já adianto que tem ônibus que já está quase no limite. Então, assim, o quanto antes você puder entrar em contato, melhor para garantir a sua vaga. Porque as vagas são limitadas. E aí tem cidades que demandam mais, cidades que demandam menos, né? Então, corra para fazer sua inscrição. Ótimo, Marcela. Obrigada pela entrevista. A gente espera que realmente os empreendedores da nossa região aproveitem essa oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. A gente reforce, então, que o contato está aqui embaixo. Então, para quem deseja realmente saber mais ou conferir certinho aí os horários e dias das caravanas, é só entrar em contato para poder conferir e realmente fazer esse cadastro aí através do formulário.